Seja bem-vindo ArtJR Painter Olá Olá Boas Hoje vamos falar sobre celebração ou celebrações Hoje vamos falar sobre dois trabalhos Os meus últimos dois trabalhos que eu fiz é trabalho a pintura a óleo E é sobre uma graduação de uma pessoa que teve a sua graduação Terminou a universidade, os seus estudos em 2016 Eu estou aberto a receber, fazer qualquer trabalho Dar alguma foto que seja de 5 anos atrás ou a 10 ou a 20 Ou seja, não tem que ser só do presente momento Pode ser de qualquer data Portanto eu faço o desenho e a pintura a óleo E trabalho feito e envio as coisas para a destinatária Este trabalho demorou um pouco mais de tempo Porque eu tenho andado muito ocupado com a vida Muitas coisas a fazer Às vezes pode haver um atraso Mas vai tudo ao seu destino O outro trabalho tem a ver com um casamento Que foi feito este ano em Setembro Que é para a Alice e o Carlos E eu quero agradecer Eu não sei se eles entendem em português A Alice e Carlos em português temos esses nomes Mas portanto eles devem ter nascido cá em Inglaterra Eu não sei se entendem em português Pelo menos comigo foi tudo em inglês Mas já que estou a fazer o vídeo em língua portuguesa Eu quero agradecer se eles entenderem Eu quero agradecer a eles por terem entrado em contacto comigo Para mais um trabalho Mais um extra E que eu fico muito contente Para quem entende português está a ver este vídeo Qualquer coisa que esteja interessado em algum trabalho com pintura a óleo Não tem que ser só celebração Mas hoje estamos a falar de celebrações Entre em contato comigo através do meu website Encontra-me também nas outras redes sociais Podem me encontrar no Instagram No Youtube Facebook Etc etc E TikTok Também tem um canal Vou-vos mostrar o trabalho Porque eu faço um trabalho um pouco diferente Que normalmente não se vê por outros artistas Eu uso alguns brilhantes na pintura a óleo E vou-vos mostrar o trabalho Portanto Isto é do casamento de Alice e do Carlos Portanto Da melhor foto que eles escolheram Foi tirada perto do Big Ben Podem ver tem alguns brilhantes Não sei se conseguem ver bem Há alguns brilhantes Há alguns brilhantes E isto foi Portanto O quadro com pintura a óleo Com Alice e com Carlos Agora vou-vos mostrar aqui do Johnny Que é a graduação dele Quando ele se formou Em 2016 Tem também alguns brilhantes Vocês estão a detectar E é assim Quem estiver interessado Em que Eu faça um trabalho com pintura a óleo Para oferecer como presente a alguém Ou Para recordar de algum Algum importante momento Como memória do passado Ou Ou algo que seja feito no presente Entre em contato comigo E eu farei o trabalho Para quem estiver a assistir a este vídeo Não se esqueçam de clicar aí no meu botão de subscribe Que é para eu ter mais um subscritor Carrega aí no meu botão E ponha aí o like E eu ficarei muito contente A continuação Para vocês Para vocês Entrar uma boa semana Que já esta semana já acabou Espero que tenham tido um bom fim de semana E para quem me conhece Eu vou estar brevemente em Portugal E espero visitar os meus familiares mais próximos E portanto A partir da segunda-feira Já estarei a viajar E Que a gente se veja Aí em Coimbra Donde eu cresci É uma terra muito bonita Uma cidade muito bonita Que eu Tenho no coração E aquele lugar maravilhoso Que eu adoro Que se chama Val da Luz Onde eu cresci E a tornar-me adulto Nos veremos brevemente Um grande abraço para todos Tchau Abraço Tchau 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 Tchau